Fala aí pessoal do VGDB, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Jorge Minha Chique E no vídeo de hoje eu vou mostrar um carinha bem legal Trata-se desse carinha aqui, ó Vamos dar uma conferida? Então eu vou mostrar pra vocês aqui com detalhes a caixa, né? Aqui a parte frontal dele A lateral Abrindo a embalagem a gente vai ter o acessório O Transvibrator e o jogo Tirar eles daqui Tá aqui o joguinho Play 2 japonês O disco ele tem mídia azul Porque ele não é um DVD, né? Ele é um CD Lembrando que os CDs de Playstation 2 São de coloração azul Tem os cartões aqui, né? Cartão resposta do S Agora eu quero mostrar pra vocês Um detalhe muito curioso aqui no manual Que ele tem um acabamento assim fabuloso, né? Primeiro que o material da capa Ele é meio laminado Ele é muito bonito E as páginas são bem impressas, né? Não tem o mesmo material da capa Mas é um papel liso, né? Um cocher bem bonito Mas a cereja do bolo tá aqui no meio Quando você chega aqui no meio Você encontra aqui um acetato Ele impresso aqui em branco Simulando aqui Caindo por cima desse impresso Que parecem São borboletas, né? Mas quando o acetato cai por cima Essas asas acabam ficando com aspecto Poligonal Assim como todo jogo é Então é muito bonito E muito bem bolado Agora eu vou mostrar pra vocês aí O Trance V-Brake Bom, aqui tá a embalagem dele Aqui é o aparelhinho, né? Vamos tirar ele da caixa Então o que a gente tem na caixa é isso aqui, ó A gente tem esse estojinho, né? Que a gente pode colocar, né? O acessório dentro dele Tipo como se fosse um veludo, né? Isso aqui Temos o manual E temos o Trance V-Brake Propriamente dito Ele é pesadinho Aí ele vai na USB do aparelho Peraí, antes de mais nada Eu vou pedir encarecidamente pra vocês Se inscreverem no canal VGDB Play É um canal de gameplays do VGDB E lá você vai encontrar Capturas feitas em console real E além disso vai ter umas lives lá Só que pra isso eles vão precisar De pelo menos mil inscritos Então eu peço encarecidamente Que você aí que não for inscrito Se inscreva lá E vamos dar uma força aí pro VGDB Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom pessoal, então enquanto rola aí O gameplay de HES aí na telinha Eu vou comentando aqui algumas coisas Então pra começar O HES foi lançado pra Dreamcast E pra Playstation 2 Ele foi desenvolvido pela UGA A UGA é a sigla de United Game Artists E foi lançado lá no Japão Primeiro pra Dreamcast No dia 22 de novembro de 2001 Então pessoal, sobre o nome do jogo HES Segundo o diretor do jogo O Jun Kobayashi O nome vem do verbo RESOLUTO Só que se a gente pegar Na língua portuguesa RESOLUTO tem um outro significado Mas pra ele RESOLUTO seria a junção Quando o som e o visual Se tornam uma coisa única Então daí que vem o nome HES Antes do jogo ser chamado RES O projeto era chamado de K-Project Ou Projeto K Segundo ainda o diretor Jun Kobayashi RES não é simplesmente um jogo musical Na verdade O intuito dele é fazer com que o jogador Conforme ele for jogando Ele faça a música Então ele vai jogando Ele vai Ele mesmo vai compondo a música no jogo Que é muito interessante isso E ainda falando em música Predominantemente Em todo jogo Você vai encontrar música dos estilos Clube e Trance Então pra quem é fã desses estilos musicais Vai curtir muito o som de HES O visual do jogo Ele foi inspirado na obra de um pintor Um pintor russo Chamado Vassili Kandinsky E isso daí aconteceu Quando o produtor do jogo O Tetsuya Mizuguchi Ele tava passeando lá pro Zuriki Na verdade ele tinha ido a um evento E caiu assim Ele vê o visual desse O trabalho desse pintor russo E isso daí serviu muito Como inspiração pro visual do jogo RES Isso daí foi em 1997 Então você vê o quanto Que eles já estavam pensando Pra desenvolver esse game As maiores inspirações Pro diretor Junko Bayashi Esses gráficos vetoriais Foram inspirados em dois arcades Dois jogos de fliperamas No caso seria o Star Wars E o Missile Command Bem, sobre o jogo Conforme você for jogando Você vai ver que tem uns itens azuis Que você vai pegando durante as fases A cada oito desses itens azuis Que você pega O seu personagem vai evoluir E isso daí ele No jogo Você controla um hacker E esse hacker aí Então ele Dentro desse sistema Dentro dessa rede Ele começa a evoluir Então ele evolui Só que ele evolui de tal forma Que ele é uma coisa meio transcendental Então ele começa a ganhar outras formas Tanto é que você vê Que você de uma forma humanóide É que nesse gameplay em si Eu não consegui chegar No nível mais evoluído Mas depois você vai ver Que no último estágio de evolução É como se o jogador Transcendência E chegasse próximo à iluminação Então você ganha uma forma Meio abstrata de luz Ou o que seria a alma também Então é um significado Que extrapola um pouco Assim dessa área tecnológica E ganha áreas mais filosóficas Faltando a falar da música O diretor Junko Bayashi Ele chegou a apresentar Para alguns artistas O visual do jogo E muitos deles Ficaram muito interessados Mas por conta de agenda Estavam terminando De produzir algum disco E não puderam dar uma contribuição Para a trilha sonora do jogo Entre esses artistas Estão o Apex Twin E o The Chemical Brothers Vocês viram algumas imagens Do Transcend Vibrator Funcionando Vocês viram que ele vibra bem mesmo Esse carinha aqui Esse jogo aqui No Playstation 2 Que é um acessório exclusivo Ele ainda funciona em dois jogos Os dois jogos são Space Channel 5 Part 2 E Disaster Report E também Na época Uns desenvolvedores Conseguiram criar um driver Para esse carinha aqui Que parece um mouse Para ele funcionar no PC O jogo Res Ele saiu também Para a Xbox 360 Através da Xbox Live Arcade E ganhou o nome de Res HD Esse jogo aí Ele ganhou gráficos melhores Ficou mais bonito O jogo foi desenvolvido pela ExaDrive E foi publicado pela Key Entertainment Mais recentemente O jogo ganhou uma versão Chamada Res Infinity Para Playstation 4 Mais especificamente Para Playstation VR É um jogo Então ele ganhou um ar Assim mais tecnológico Por utilizar essa tecnologia De realidade virtual Tanto é que na The Game Awards de 2016 O jogo ganhou os prêmios Nas categorias de melhor jogo Em realidade virtual E também no melhor jogo De Playstation VR Então vocês veem aí Que o jogo tem muita importância Ah, e o Res Infinity Também ganhou uma versão Para PC também Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu tenha trazido aí Algumas informações interessantes E eu dei uma pesquisada Não deu para aprofundar muito Porque é um vídeo de Youtube E não dá para fazer um documentário Mas eu espero que vocês Tenham aproveitado aqui O gameplay As informações E tenham se divertido aí Com esse vídeo Beleza? Muito obrigado E não deixe de se inscrever aqui No VGDB No VGDB Play Também no meu canal pessoal Que é Jorge Minha Chique E também eu faço muitos vídeos Lá no DGDC News Não deixe de dar uma conferida Nesse material Beleza? Então, forte abraço para vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima